Margarida, Cravo e Rosa são personagens de uma peça teatral que desperta para a prevenção contra o câncer de mama, que mata milhares de mulheres todos os anos. O apelo para diagnóstico precoce e a necessidade de uma pausa no dia a dia para exames médicos é o que a companhia teatral Curumins trouxe para uma empresa de asseio e conservação de Campo Grande. O assunto sério, tratado com humor, é a arte imitando a vida. Conceição Leite, a rosa da peça, foi diagnosticada com o câncer. Infelizmente acusou e infelizmente também era um grau muito alto e eu tive que fazer mastectomia. Conceição encerra a peça dando seu depoimento. A vida tão cheia de agendas e um exame que trazia o diagnóstico engavetado há oito meses. Todos os anos eu fazia mamografia. Em 2014 eu fiz. E no 2015, o ano passado, eu recebi várias ofertas de trabalho. Trabalhei muito. Todos os dias eu tinha que sair correndo para trabalhar e a mamografia ali numa gaveta. E todos os dias eu pensava, amanhã eu vou ao médico, amanhã eu vou ao médico, semana que vem eu vou. Ah, eu tenho que viajar. E aí eu ia prorrogando isso, certa de que comigo nunca ia acontecer nada, absolutamente nada. Porque eu, uma mulher informada, consciente, saudável, sinto uma pessoa super saudável, disposta, isso não ia acontecer comigo. Enquanto o trio se apresentava na empresa do Daniel, os olhos atentos da plateia, que lá no fundo refletia sobre histórias familiares e de amigas diagnosticadas com o câncer de mama. É importante porque na nossa atividade, na nossa empresa, em torno de 60% do quadro de funcionários é do sexo feminino. Então, já é uma grande parcela do quadro, pode ser acometido por esse problema. E a ideia realmente é trazer essa conscientização, essa informação para o meio deles, já que uma grande parcela desses trabalhadores não tem acesso à informação necessária. Passaram muitas coisas na minha cabeça, porque eu vi colega com o tipo da doença, o câncer de mama, né? Me emocionei, chorei até, me coloquei no lugar dela, como se fosse comigo aquilo, né? Por isso que eu não aguentei, sabei. E a emoção de quem não sentiu na pele é um pedacinho do que viveu Conceição Leite, que no auge da maturidade e agenda lotada, se obrigou a pausar e olhar para o bem precioso, que é a vida. As pessoas têm que se cuidar, têm que cuidar da sua saúde, têm que se cuidar mesmo. E o segredo é ir ao médico.